Vamos adorar ao Senhor Jesus, quero louvar, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor bem forte, glória a Deus, aleluia Eu quero louvar aquele que é digno de receber a honra, glória, força e o poder A Jesus, meu Salvador, que morreu em meu lugar para a vida eterna me entregar Eu quero louvar aquele que é digno de receber a honra, glória, força e o poder A Jesus, meu Salvador, que morreu em meu lugar para a vida eterna me entregar Ele me amou, não se importou, não escreviu Hoje estou em mim, o seu olhar te deixou Enquanto vida eu tiver, vou louvar Enquanto força eu tiver, vou dançar Enquanto força eu cantar A Jesus, meu Salvador, que morreu em meu lugar O EVEM T audience Oh, 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 oh Eu quero louvar Eu quero dançar Eu quero louvar Aquele que é digno de receber A honra, glória, a força e o poder A Jesus, meu Salvador Que morreu em meu lugar Para a vida eterna me entregar Para a vida eterna me entregar Na palma da mão, Senhor Eu quero louvar Eu quero louvar Eu quero louvar Aquele que é digno de receber A honra, a honra, a força e o poder A Jesus, meu Salvador Que morreu em meu lugar Para a vida eterna me entregar Para a vida eterna me entregar Eu a vida eterna me entregar Aleluia Jesus Aplauda Ele que é digno de receber Toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor